Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Eita, agora eu coloquei pra gravar, não tinha esquecido de colocar pra gravar Aqui atrás tem, a wing passou, quem? Wing, passou aonde? Passou aqui, caíram na minha trap, caíram na minha trap Lá em cima Ai, 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 ai Que porra é essa? Cê não viu dar o Matheus dois na faca? Passou manteiga Tô não ouvindo não? Pô, o Thermite ia lá na faca Eu vi, eu vi Passou a manteiga Pegou meu pítulos Eu achei que o Thermite ia me matar Mano, eu tenho que parar com a questão de faquinha, Zeca Tá ligado? Tem mesmo Sabe por quê? Eu errei o Thermite duas vezes Fiquei girando na frente dele ali E ele não conseguiu me matar Tavam os dois dentro do bombe Mas vambora, deu certo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Tananã Velho, eu tô muito viciado em matar na facinha O Alex já falou pra me parar com isso Que na hora que eu erro também prejudica pra caralho Ai Ai, 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 ai O drone localizou uma bomba Quem entrou aí, gente? Tem que alerta Seu drone localizou uma bomba Véi Já viu o cara matar dois em sequência Aí na faquinha, na ranqueada Ai, ai, ai Eu tenho que parar Tem que parar Tem que parar Vambora, vambora Vambora Vá até a localização da bomba e desative Eita, eu taquei meu drone lá na casa do caramba Quase que eu perco o drone Não tem como Mas eu acho que ele estraga Mas eu acho que ele estraga Aqui, Zeca, ó Olha o Black Já tá tomando mal o Black Tem o... O Milt tá vindo aí, ó Só que ele tá de 12 Ah, sério que o cara fez isso, mano? Aquilo é... Eu passei na frente dele, mas bugou É que eu passei na frente dele Mas o cara também é um porra, né, velho? Ah, mano, meu jogo crachou, velho Perdeu Ah, mano, como não brigou, velho Você tem os tiros tudo na... Na bomba Você crachou, Zeca? Crachou Pra mim, você tá aqui ainda Aí, vê se eu sei que vou voltar aí Tá, join nesse... Nesse... Pra entrar no próximo round ainda Eu dei mod aqui, velho Agora... É que o cara segurar um pouco aí, ó Ele não vai segurar Porque já tá na trocação aqui Mano, tá deitado lá atrás da bomba, ela Aí, ó Lá naquele cantinho esquerdo lá O Black B Aí mesmo Tá baixo Tava aí Olha lá, viu? Saiu Boa Black B Recarrega na frente da troca de tiro Que isso aí, mano? Mota esse áudio aí, por favor Tá pra esquerda, Black B Porta Boa Boa, boa Cuidado com a porta Cuidado com a porta Boa, mano Tá jogando muito Black B Tá jogando demais aqui, Zeca Claro, depois de ele ter que misturar a chave Mano, o cara morreu por quê? Mano, o cara morreu por Capcom, velho Ah, Black B Boa, boa, mano Aliados eliminaram as forças inimigas Caraca, velho O cara fez um 4K aqui, Zeca Ganhamos? Ganhamos, ganhamos Vem logo, vem logo Entra logo Mas essa é por não Ainda tá abrindo o Rainbow Six É, porque já tá começando o terceiro round aqui É, porque já tá começando o terceiro round aqui Terceiro round Agora, Zeca Sala de funcionários Escritório e arquivos Acho que escritório, funcionário e arquivos Caraca, mano Isso é um arranque Apesar que eu comecei a gravar atrasado Só que tá com 5 minutos aqui 2x0 já Easy Proteja as bombas Bora, bora Ah, mano, foi lá em cima, velho Falou no lugar errado, Zeca Sei nem onde defender agora Na verdade Eu não vou nem ficar dentro do bomba Vou ficar fora Caraca, deu uma travadinha aqui, mano Restam 10 segundos Colocando a mina Vocês tem que localizar uma bomba Preparada para combater Que? Deixa eu pegar a câmera aqui Tá quanto? 2 a 1? Tô com ponto 2 a 0 Tô meio que com ponto cego Eles vão vim Vão vim por essa clarabóia aqui, mano Ó, tem escudo Nossa, deixa eu sair fora Blitz tá ali dentro Ah, tá Ah, mano A Ashe junto com o blitz aí, mano Caraca, velho Nossa, pegou o mano na faquinha, velho Eles tão se vingando 2x2 Rebondo os carregadores Caralho Brisa com oça Que que foi isso, mano? Nem eu entendi O cara em pé, Zeca Tá ligado? O cara do time desempenha a janela Mirando lá pro fundo Pra fora Como se fosse um defensor Aí, boa, Zeca Cadê? Vambora, time Vambora Eu consegui Eu tava preso dentro do quarto lá, velho O blitz entrou Eu consegui sair fora dele Matei o sledge E morri pra Ashe Que ela veio junto com o blitz depois Na moral, mano Tô muito lagado Entendi Entendi Eu solto Você tá em qual spot? Que isso? O cara que tá pedindo o defuso Vai se fuder, mano Não dá defuso pra ele não Ah lá, o JBR foi banido, mano Na moral Falei pra ele não usar hack É aquele, né? É Tô ligado Pelo menos a gente vai ganhar essa, hein Será? Já pensou que os caras viram esse 3 a 0? Ah, mano Que odeio É lá em cima que eles pegaram, velho Arriba, arriba Fazer um rapelzinho de cabeça pra baixo Ah, se for cair O problema é do time deles Pode cair Em cima aonde, velho? Poxa, o... Não, como... Pode dar uma revistada aí, mano Porque não tem como o Doc ter chegado aí em cima tão rápido Então, não Então é embaixo É na de baixo aí Logo embaixo Nossa, vou perder meu turno Sua missão é localizar e desativar uma bomba Já localizado, já Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora Eu vou entrar lá pelo outro lado, mano Deixa eu só dar uma olhada nessa clarabóia Caraca, velho Esse mapa é cheio de clarabóia Ó, 4 E aí, time Eu também vou querer jogar Tá onde, tá onde? Ah, mano Deixa eu chegar no bombe, Zeca Caraca, velho Nem entrei dentro do bombe Olha isso, olha isso 4 a 0, ganhando GG Velho 10 minutos e 20 segundos Pra gente acabar com essa ranking A gente tá louco, mano Dois na faquinha Yuhu Dois na faquinha A gente tá louco, mano